Vamos que vamos? Vamos que vamos! Pessoal, só para não restar nenhuma dúvida em relação a esses dois temas aqui que eu trouxe para vocês, se você realizar a leitura do artigo 28 do decreto, vai dizer que no serviço militar e também no afastamento por acidente de trabalho é causa de interrupção. Veja, que a doutrina fala de suspensão, só que a lei fala de interrupção, o decreto. Então, no dia da sua prova, fique atento se ela quer informação sobre o decreto do artigo 28. E aí vai ser uma questão de interrupção. É um assunto polêmico e é um assunto não unânime. Então, toda vez que cai isso em prova, que cai em prova, o que vai cair em prova, geralmente, é se é devido o recolhimento do fundo de garantia ou não. Isso está tranquilo. Acidente de trabalho e serviço militar continuam recolhendo o fundo de garantia. É isso que mais é cobrado na prova e continua a contar de tempo de serviço. Isso é o que mais é cobrado. Se cair suspensão ou interrupção nesses dois casos, é polêmico. Nós entendemos que é o caso de suspensão, mas a lei fala que é interrupção. Então, só fique atento. Se ela quiser o texto da lei, você vai marcar interrupção. Tudo bem? Agora vamos falar as causas de interrupção que está previsto lá no 473. E aqui, pessoal, é questão de decoreba. Você vai ter que decorar. E entender o seguinte, fazer essa análise. A interrupção trabalhou... Não, não trabalhou e recebeu, não trabalhou e recebeu, não trabalhou e recebeu, interrupção. E aí, eu separei aqui as características. Quanto, enquanto, enquanto na suspensão a paralisação é total, na interrupção a paralisação é parcial dos efeitos do contrato. A ausência na prestação de serviço, mas recebe salário, 473. E aí, eu coloquei diversas causas de interrupção, bem como algumas fundamentações. Isso aqui está mastigadinho para vocês, para você não, não, não errar a prova. Que é caso de interrupção, Roberto? Comparecimento judicial como jurado, como testemunha ou parte. Faça a leitura da súmula 155 do TST. Vai comparecer na justiça do trabalho como testemunha, como parte do processo. É interrupção, não vai descontar. Você não vai prestar o serviço e a empresa não pode realizar o desconto. O afastamento por um período de até 15 dias, por motivo de doença ou acidente do trabalho e ainda expande o acidente do trabalho para a doença laborativa. Vamos ampliar isso aqui, tá? Lá do artigo 60 da Lei nº 8.213, de 1991. Após 15 dias, vamos repetir, após 15 dias, causa de suspensão. Acidente do trabalho, após 15 dias, suspensão, mas continua recolhendo o fundo de garantia e conta como tempo de serviço. Para a lei, lá do artigo 28, para o decreto, é causas de interrupção. Beleza? Os intervalos intrajornadas remuneradas, DSR, feriados e férias, ou seja, jornada interjornada, entre uma jornada e outra, que ele recebe por mês. Não vai descontar. Sábado, domingo e feriados, e as férias, tudo causa de interrupção. Licença maternidade. Cuidado com essa licença maternidade. Licença maternidade, a regra é que é de 120 dias. Isso serve para adotar guardas para fim de adoção. Essa licença maternidade ainda inclui qualquer criança. A CLT, antigamente, dizia o seguinte, que a licença para maternidade, quando a pessoa adotava, tinha um determinado escalonado, uma determinada escala. quando adotava uma criança até um ano, dois anos, três anos, ia diminuindo o tempo da maternidade. Agora, não mais. Adotou, criança, criança você entende até quantos anos? Até 12 anos, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente. Criança é até 12 anos. Adotou, até 12 anos, eles têm direito a 120 dias de licença maternidade. O que mais, Roberto? É importante na licença maternidade. Essa licença maternidade serve também, preste bem atenção, serve também para aqueles casos homoafetivos que agora precisavam resolver isso, está resolvido. Um dos dois tem direito aos 120 dias. Então, duas pessoas do sexo feminino se casam e resolvem adotar uma criança. Adota uma criança ou acaba uma tendo a sua gestação normal. Tanto na adoção como na gestação, somente uma. É na adoção? Somente uma. Vai optar. Uma das duas vai poder ter a licença maternidade de 120 dias. Não as duas. Uma das duas só. Isso serve para ambos os sexos. Santo o sexo feminino como a questão homoafetiva do sexo masculino. Adotou, 120 dias de licença maternidade uma pessoa só daquele casal. Tudo bem? Tem ainda licença e é caso de interrupção, a licença maternidade é caso de interrupção, o aborto também de 15 dias. Tem aquela discussão, ah, porque a lei fala só sobre o aborto não criminoso. bom, mas aí presume sempre a questão da inocência, mas a lei fala do aborto não criminoso tem licença de 15 dias. Conforme aí o artigo 7º da Constituição, o artigo 131 da CLT. E aí, Roberto, mas licença maternidade, quem paga não é a empresa? Se é a empresa que paga, ela paga mais desconta na guia do NSS. se a empresa paga, então não seria interrupção. Seria, se a empresa paga, não seria suspensão, seria interrupção, porque a empresa está pagando. Outros entendem que não, que a licença maternidade, quem paga, na verdade, é o NSS, a empresa não paga. Então, se a empresa não paga, seria suspensão, porque ela desconta. Então, é uma questão bem operacional isso. Então, por isso nós dizemos que é um caso de uma forma sugêneris. Eu coloquei aqui interrupção, porque ela não está trabalhando, não está prestando serviço, mas a empresa está pagando. Mas o artigo 7º fala que ela tem direito à licença maternidade sem prejuízo do seu salário. Então, ela não trabalharia, mas quem pagaria seria o NSS, aí seria a suspensão. mas hoje, a regra é, ela não trabalha, a empresa paga, mas desconta o valor da guia do NSS. Então, eu coloquei aqui como interrupção, mas, no fringir dos ovos, nós temos como uma forma sugênero, porque existem algumas discussões ainda sobre a característica, a natureza jurídica da licença maternidade, se seria de interrupção ou suspensão. alguns entendem que é interrupção, outros entendem que é suspensão. Roberto, se cair na prova, o que vai colocar? Se cair na prova a pergunta se é caso de interrupção ou suspensão, vai dar muito pano para a manga. Então, acredito que a banca não vai colocar isso, porque a banca pode colocar é o prazo da licença maternidade, que é de 120 dias, que serve para o adotante, para a criança de qualquer idade, não tem mais aquela tabela, que é 120 dias também para questões homoafetivas, mas somente para uma pessoa, que pode ter os 120 dias nessa relação homoafetiva, e também que é de 180 dias para as empresas que fazem parte da empresa cidadã. Para ter os 180 dias, tem muita discussão sobre isso, para ter os 180 dias de licença, a empresa, o empregador tem que fazer parte do projeto empresa cidadã. O que mais? É caso de interrupção. a licença remunerada, permitida pelo empregador, a interrupção dos serviços na empresa por motivo de força maior, então a empresa parou de trabalhar porque desabou o teto e ela falou para os empregados fiquem em casa até que o teto se arrume duas semanas, não pode ter desconto do salário, é uma interrupção de serviços na empresa por motivo de força maior. Casos de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sobre sua dependência, quantos dias? Dois dias. Esse negócio de dias aqui é muito complicado porque é pura decoreba, o que eu estou colocando para vocês aqui não tem segredo, é decoreba. Então, falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva na sua dependência, dois dias. Ah, o amigo, não tem. Amigo, não tem. Ah, mas é um primo, mas não é da sua, não depende dele economicamente, não tem direito. Quem tem direito é aquele que trabalha e que teve um cônjuge, o seu ascendente, ou seja, sua mãe, avó, o ascendente, ou ainda o descendente, o filho, ou o irmão, tudo bem, ou outra pessoa que viva na sua dependência. O restante não tem direito a esses dois dias. é caso de interrupção também, o casamento, só três dias para casar, pouco, hein, Roberto? Só três dias, casamento, três dias, aí também tem aquela discussão, mas, para ler, é três dias corridos, então, aquele que casa no domingo, beleza, né? Segunda, terça e quarta. Casou na sexta, dançou. Somente sábado, domingo e segunda. Então, três dias seguidos, exclui o dia do casamento, tá? Três dias seguidos, exclui o dia do casamento. Professores, nove dias. 320 da CLT. A banca vai tentar confundir, vai colocar cinco dias aqui, vai colocar dez dias aqui, um dia aqui, mais quinze dias ali. Então, casou, três dias, tá bom. Pensa assim, eu brinquei, brinco até, né? Faleceu, tem que enterrar rápido, então, dois dias. Aí, o casamento, você precisa de um prazinho maior, vai ter lua de mel, três dias. É professor, é doído, professor precisa de mais dias, nove dias, tá? Tenta decorar isso. Licença paternidade, ah, para amamentar o bebê, para cuidar do bebê, cinco dias. Pode ter 20 dias, Roberto? É recente isso? Pode. 20 dias, mas tem que fazer parte da empresa cidadã. Olha que interessante. A empresa tem que fazer parte da empresa cidadã, para que esse empregado tenha 20 dias de licença paternidade. Doar sangue, não adianta tentar doar sangue todo mês, tá? É só uma vez por ano para doar sangue. Interrupção, não trabalha, mas recebe. Dias de vestibular. Vestibular. Vestibular, pessoal. Não é para prestar uma provinha qualquer, tem que ser para o vestibular. Dias em que tiver obrigação de comparecimento em juízo. Trabalhar como mesário nas eleições, que ele poderá descansar em dobro pela prestação de serviço. Período de férias, também causa de interrupção. Separei aqui o 472. Nos contratos para o prazo determinado, tempo de afaçamento, e assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Isso tem um... Muitas vezes as pessoas me perguntam muito na prática. Roberto, o contrato é por tempo determinado? E o contrato é de experiência. Três meses? Não. Noventa dias, né? Tudo bem? Noventa dias o contrato de experiência. E aí, este empregado foi acometido de uma doença e ele ficou afastado dez dias. Caso de interrupção. Só que se eles ajustarem no contrato por tempo determinado, pode ser que nesse ajuste, que as interrupções do contrato não farão o cômputo para os 90 dias. Então, o contrato ficaria interrompido. Vamos supor que no... Quando ele completou 60 dias, ele ficou afastado por 10 dias. Não será parte do cômputo. Então, quando ele voltar, continua contando os 60 dias. E aí volta a contar os 61, 62, até os 90 dias. porque o contrato ficou interrompido. Fechou? E eu separei mais duas questões aqui bem legais. Por ser essas alterações 2016, eu vejo que ainda é importante a gente falar. Licença especial para acompanhar a esposa ou a companheira gestante até dois dias durante o período de gravidez. Mais uma aqui. Licença que pode cair na sua prova, tá? Dois dias. Então, o maridão pode acompanhar a esposa ou a companheira dois dias durante o período da gravidez. É pouco, né? Mas ganhamos aí dois dias. Outra também. Licença para levar o filho de até, até seis anos. Levar quem? O seu próprio filho. De até seis anos. Ao médico. Uma vez por ano. É pouco também, né? Mas são questões relativamente novas que podem cair na sua prova. Fechou? As principais ideias, principais temas que podem cair em sede de interrupção do contrato são esses temas que eu coloquei para vocês. Procurei trazer aqui bem mastigado, bem fundamentado. Faça a leitura desses dispositivos. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na prova. Tá joia? Um grande abraço. Até a próxima aula. Toma água, um café, dá uma descansada aí e volta aqui comigo, tá bom? Beijão no seu coração. E lembre-se, você sabe onde quer chegar. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.